O festival tá rolando, então vamos pra lá ao vivo com Bartolomeu Almeida nos trazendo as informações. Tem carro bom e de procedência por aí, Bartô. Boa tarde novamente pra você. Boa tarde pra você, Tiago Melo. Boa tarde para o telespectador ligado no Jornal do Piauí. São veículos seminovos, com cheirinho de veículos zerados, Tiago. Nós estamos aqui na Gelta João 23, olha, seminovos. Dá pra o telespectador observar direitinho aí a qualidade dos veículos. Olha, procedência, preço baixo. O telespectador que está ligado agora pode inclusive apontar aí a câmera para o QR Code que está no vídeo, que ele vai falar diretamente com o consultor aqui da Gelta Seminovos. Nós estamos aqui com o Leirson Carvalho, ele é gerente de seminovos aqui da Gelta, que vai levar informações importantes para você que quer adquirir um veículo bacana logo no início do ano. Boa tarde pra você, Leirson. Fala um pouquinho então do... Aliás, já é a duzentésima primeira edição, né? Muito tempo, então, quando a coisa é bem feita, com qualidade. Então, boa tarde pra você, Leirson. Boa tarde, boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Hoje, sexta-feira e sábado, condições e ofertas exclusivas. Há muito tempo a gente não faz o festival, uma marca consolidada. A gente vai fazer agora sexta-feira e sábado amanhã até as 18 horas. Toda a equipe pronta, com taxas diferenciadas, com condições diferenciadas e o principal, emplacamento total grátis no seu seminovo. Isso mesmo, mais de 300 ofertas com emplacamento total grátis. Olha, são mais de 300 veículos, como falou o Leirson, mais de 300 ofertas, preços diferenciados. Olha, as mais diferentes marcas, viu, gente? É impressionante a qualidade desses veículos, claro. A procedência é a marca gelta, né? Marca de credibilidade. Então, Leiros, dá tempo, então, o pessoal, você que nos acompanha em qualquer ponto da cidade, inclusive fora de Teresina, pode se deslocar pra cá, pode, inclusive, negociar quem está fora. E isso, a gente está aqui, tem uma equipe pra atendimento de telefone, atendimento de internet, o pessoal na recepção, mais de 300 ofertas, todos os veículos revisados, com qualidade, procedência, com garantia, um estoque fantástico pra todo gosto, pra todo modelo, aonde a gente tem como meta vender mais de 300 ofertas, com condições diferenciadas, em taxa, em preço e o emplacamento total grátis em todos os modelos. Então, aproveitando, então, hoje, sexta-feira, estamos aí na metade do dia, tem a tarde inteira, e amanhã, então, sabadão, uma grande oportunidade, inclusive, de trazer a família, a mulher, trazer o marido, o marido trazer a mulher. Hoje, sexta-feira, até as 18 horas, e amanhã, exclusivamente, amanhã, até as 18 horas, com toda a equipe pronta pra atender. Pode trazer seu seminovo pra avaliar, pode trazer sua carta de crédito, estamos aqui pra fazer negócio. Ou seja, é fechar negócio e aquele negócio que sai bom para os dois lados. Isso mesmo, o negócio só presta quando é para os dois lados. Exatamente. Então, gente, uma grande oportunidade, eu sei que muita gente planejou trocar o veículo neste início do ano, às vezes você está com um veículo que pretende fazer a troca dele ainda este ano, esta é uma grande oportunidade. É a duzentésima primeira edição do Festival de Seminovos da GELTA, ou seja, são mais de 200 edições, é uma marca, não é isso? Uma marca consolidada, com muito respeito, com muita credibilidade, que somente o Grupo GELTA pode trazer pra você. Olha, você que acompanha aí pelas imagens do nosso Robert, dá para perceber a qualidade desses veículos, gente. Às vezes, tem muita gente que faz uma economia danada durante muito tempo, consegue guardar um dinheirinho, aí faz uma transação com desconhecido, que não conhece, sem procedência, e acaba levando um prejuízo. Aqui não, você fazendo uma transação comercial aqui na GELTA, é a certeza de uma transação comercial feita com credibilidade. É a certeza de um bom negócio. Um bom negócio. Muito obrigado, portanto, ao Leirson Carvalho. Leirson Carvalho, vamos pra cá, Leirson. Bora finalizar aqui com a nossa imagem no vídeo, viu, Thiago Mello? Portanto, uma grande oportunidade. Então, quem quiser trocar o seu veículo, é se dirigir pra cá, para a GELTA. GELTA da G1 23, hoje, sexta-feira, até as 18 horas, e amanhã, exclusivamente amanhã, até as 18 horas, com toda a equipe pronta pra lhe atender com as melhores condições do mercado. Venha conferir. Ok. Melhores condições, preço baixo, procedência e ainda o emplacamento 2023? Emplacamento 2023, inteiramente grátis. Volto com você, Thiago Mello. É, eu não esperaria até amanhã, 18 horas, não, viu? Eu iria logo hoje pra garantir aí mais variedade e mais oportunidades aí pra olhar os melhores veículos que já estão à disposição. Bartô?